Estou aqui com o Gordilho, Sérgio Gordilho, co-CEO da África. E, Sérgio, o que você está achando do festival esse ano aqui? O que tem de bacana aqui? Eu acho que Cannes é uma grande caixa que você abre e você não sabe o que tem dentro. Você espera todo ano. Você tem certeza do que vai estar lá dentro? São coisas muito criativas, muito inovadoras, muito legais. Eu acho que para a gente que trabalha na indústria, para a gente que trabalha com comunicação, vir para Cannes é um movimento que a gente faz de dar uma renovada, uma respirada, de oxigenar um pouco mais o cérebro. Esse ano não tem sido diferente. Eu acho que o festival esse ano continua trazendo grandes peças de inovação, extremamente criatividade. Os painéis, a curadoria dos painéis são painéis maravilhosos. Um show, um painel da EBI com o Marcel, um show, um painel do Pedrinho Herpe. São painéis, o show do Anselmo e do Gaston, que foi 200 pessoas do lado de fora querendo entrar. Quer dizer, os painéis são muito, muito interessantes. Eu acho que o festival, se você dá uma olhada no geral, ela continua, porque não muda de um ano para outro. Então ele continua trazendo as tendências, as tendências que a gente está vivendo. As tendências que é as marcas serem mais próximas das pessoas e tratarem consumidores como compassos, como companheiros, como camaradas, como amigos. Então essa tendência continua. Obviamente tem as questões também de gênero, desigualdade, coisas que vêm acontecendo no Brasil, no mundo. Eu acho que é um festival para o Brasil, um festival que tem duas tendências, que são extremamente fortes, que vêm ser super importantes. A primeira é que nós temos hoje agências que há um tempo não ganhavam grandes ideias aqui e ganhando. Isso é muito legal para a indústria criativa brasileira. Então você tem um EQA ganhando o Grand Prix aqui dentro, é um orgulho muito grande e muito bom para a nossa indústria, porque mostra novas agências criativas, novos hotspots, shops, novas agências que estão aí fazendo um trabalho super legal. Acho que a Gray continua com um grande desempenho, a Omap, a David, a Publicis, todas as agências brasileiras continuam com essa tendência criativa, conseguindo, mantendo o nível de criatividade brasileira e o respeito que o mundo tem com a criatividade. Imagina que o Brasil é o terceiro quarto colocado sempre aqui e nossa economia é oitava. Então na indústria da criatividade a gente está puxando o nosso país. Por outro lado, tem uma coisa que é muito interessante também. Esse é o ano em que os brasileiros vão ganhar mais peças aqui dentro, mais leões, mais prêmios. Você fala assim, brasileiro sim, não o Brasil. Por quê? Porque hoje tem brasileiros comandando a agência no mundo inteiro. Os principais cases aqui, hoje, que estão ganhando em Cannes, todos são de brasileiros. Então quando você vai, por exemplo, o Billie D. King, que é lá, uma tenista muito famosa, na década de 80, que ela pintou no último US Open, pintaram os tênis todos de azul para entrar na luta dela contra a desigualdade salarial no esporte. Da mesma camiseta que eu estou usando aqui, que é a camiseta da Marta, e ela também está levantando essa bandeira. Eu acho que, por exemplo, é de brasileiro. Viva La Vuva, que é uma campanha lindíssima e corajosa, dupla de brasileiros. Nike, brasileiros. Quando você vai, por exemplo, para Skittles, o musical, que também está ganhando muita coisa, brasileiros. Então nunca o Brasil ganhou tantos leões na sua história. Nunca os brasileiros ganharam tantos leões na sua história. Talvez o nosso ranking no Brasil vai ser um pouco menor, que vai ser um pouco equilibrado. Mas eu acho que é mais um festival de Cannes, é mais um momento de renovação, de repensar, é mais um momento de a gente olhar para a nossa indústria e acreditar que nessa indústria, que traz tanto benefício no nosso país, que ela consegue materializar uma das maiores características do brasileiro, que é a ambição criativa, a gente continua indo bem. Valeu, Sérgio. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo e o próximo ano tem que ter vídeo para a Cannes. É isso aí. A gente vai continuar por aqui, sempre trazendo gente bacana como o Gordilho para dar suas impressões sobre o festival. Pração, valeu.